E aí Nossa tem dois né caindo aí Não vai 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 aí E tu bete Sou eu senhor Ah mano eu peguei aquela Aquela m4 com mira Tem alguma arma pra me dar? Qualquer coisa Cheguei aqui em cima Ah Eu não tenho arma velho Tô sem nada também pet E aí velho Aqui na garagem Não mano Isso pet caralho Tô sem nada O pet tem que me salvar Que salva eu to morto Eu só tenho a com mira aqui velho Nossa tem um cara lá Achei m4 Que eu não peguei mano Olha que mentira Tem dois tem dois tem dois lá na casa destruída Não vai zoeira tu tá só de zoeira Eu vou ficar pra baú só relaxa Cato e se tiver uma shot ganha Ah nunca vem shot ganha esqueci Mano vou tacar uma granada lá Euaken duck Todo mundo vai morrer NONONONONONONONONONONONONONONONONON Tô indo Matou a zera. Tem mais? Em cima da casa. Nossa, em cima da casa. Eu tô sem arma. Calma aí. Ah, vi o cara, vi o cara. Ele tá aqui na frente. Não, cara. Matei. Boa. Espera. Morreu ali? Os que estavam aí, não tem cara aí? De onde? De onde? Aí, aqui na casa tu matou? Ah. Era um de outro. Ah, não é vai mal não, mas eu preciso disso aqui e disso aqui. Vamos na cidade, pessoal? Bora, bora. Vamos. Aqui não, né? Tem nenhum ali. Onde? Óbvio isso, né? Nossa, eu vi. Calma aí, Tim. Para de mirar em mim, filha da puta. Vai. Vai. Batei. Só tem esse, eu acho. Pro não, não, meu parço. Caralho. Não. Não. Ih, tem nego lá, lá no prédio. Ali em cima. Lá na sacada. Sim. Ok. Rish, na sua frente. No. Caralho, tio. Nada. Olha lá. Filho. Espera aí, Tim. Espera. Tem boa aqui. Estou me rilando, estou me rilando. Ó, tem aqui, ó. Calma aí. Calma, estou indo. Ai, viveu o cara. Boa. Ó, o cara. Ah, ainda bateu. Não. Que isso? Matei, matei. Ó, pega o chug bug. Ah, eu aceito. Vai, eu estou morto. Pega, hein. Vai recuperar tudo. Nossa, eu te salvei, hein, Pati. Nossa, velho. Que loucura. Pessoal. Ó, muito. Muito. Tu não tem noção do quanto que tu me salvou, velho. Opa! Uma dose verde ali. Uma dose azul. Ô, eu preciso de munição de rifle. Eu estou com 8 barras. Eu te dou, te dou. Calma aí. Quem é que está atirando? Richard? Não, estava treinando... O punk. Ah. Nossa, vamos direto a safe. Vamos ter que ir pra safe. Eu? Nunca. Nossa, a gente vai ter que ir muito seco pra safe. Não. Nossa, olha o pet, velho. Olha o pet, velho. Olha o pet, velho. O pet, velho. A gente está ostentando o material. Porque eu gosto de me mostrar um pouco. Pode crer. O pet, mano. O material. Olha esse pet, velho. Full metal, velho. Eu gosto de me mostrar a brisada. Ah, tu fala isso, mas tu segue minha trilha, né, ô filha da puta. Sim, né, porque... Gestar material pra quê? É, porque eu ia gastar material. Opa! Aô, quando começar a sair a noite, me fala, por favor. Ah, não vem ninguém aqui. Tem um bom em cima aqui. Sim. Vou pegar. Mas cuidado com a safe, cuidado com a safe. Relaxa. Buggy Buggy. Vou pegar o Buggy Buggy. Vou pegar o Buggy Buggy. Peguei o Buggy, hein. Só vamo? A gente vai tomar dano pra safe. Não, não vamo. Vamo por causa que tenha montanha. Não, não vamo. Não dá. Tem aqui, ó. Tem que eu para construir. Tem que eu para construir aqui, ó. Tem que eu para construir aqui, ó. Tem que eu para construir aqui, ó. Gestar material, eu já tô com um pouco. Pois é. O material que eu tenho, eu tenho que trolar o Richard ali. Ó, foi vocês que construiu a escadinha ali? Meu, meu. Meu Deus. Ah, os caras ali. Os caras, os caras e N. Os caras e N. Tira a cara, tira a cara. Eles viram a gente. Eu não vi, eu não vi. Tá zoando, né? Eu não tô brincando. Olha pra N. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tô indo, Richard. Calma aí. Ah, os dois caras estão separados. Eu não sei pra onde a gente ir agora. Tem cara aqui, tem cara aqui. A carreira não se para. Tô indo aí, Richard. Pô, vocês não querem me matar o cara do Jenny? Não, não. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra falar. Aquele fortezinho ali, ó. Aquele fortezinho ali. Vem pra cá, eles estão presos aqui. Não, não, tem que ter. Ó, o cara me viu. Ele me viu, ele me viu. Vem, vem. Vem junto. Ele me viu, ele me viu, ele me viu. Vai, ele me viu. Ele me viu, gente. Tá, agora... Tá, agora zero, o cara me viu. Vão, vão, creio, vão, creio. Ó, eles já me viram. Vamo, vamo. Richard, vem pra quem? Vem, vem pra direita. Deixa o cara ver. Ah, mano, o cara deixou cair aqui. Cadê os caras, mano? Ah, mano, escudeu. Que isso? Matei um. Ah, o cara me escutei. O outro tá pelado. Ah, tem... Ah, tem costa. Tem cara com a costa. Tem cara com a costa. Faz erro. Boa! Tem um que tá pelado, tem um que tá pelado. Esse aí tá pelado. Boa! Boa, velho. É, esse aí tava pelado. Caralho, velho. Eu pensei que a Gurê era um maluco do nosso time. Eu também, velho. Eu também. Nem dei bola. What the fuck. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca, acho que tô ouvindo ninguém. Não, sou eu caminhando aqui. Não. Pô, constrae a parede aí. Eita, quem tá correndo aqui? Oh! Richard, vem reviver os caras, velho. O cara é outro. Não é, mano. O cara foi lootear a parede, cara. Essa velha, eu tenho uma vontade de remover o Richard do grupo. Alguém tem kit? Qualquer coisa. Não? Eu tenho um. Os caras devem ter kit, velho. Ah, eu vou precisar. Ah, eu vou usar a bandagem. Fecha a porta aqui, né, cara? Tem bazuca aqui? Ninguém quer bazuca? Eu já tenho. Eu tenho que me relar. Também. Ah, mano. Eu parei no último segundo. Eu sou um doente, velho. Não tem slip nada ali, por favor. Ah, eu não tenho mais nada aqui. Tem um cara aqui, mano. Aqui? Matei, matei. E mais? Nossa, velho. Melhorzinho aqui do nosso lado. Tá com quem? Nossa, cara! Eu dei uma tampa tampada no cara que eu jamais visto, cara. Meu amigo. Opa, tem mais um lá no fundo. Dá um trolo. Tem dois. Ai, eu vi. Olha só. Boa. Calma, gur Speed. Onde, onde, onde? Onde tá aqui em cima? Tava ali em N. Peraí. Ele tá subindo aí? Boa. Tem outro bingo. Tem outro bingo, tem outro bingo. Boa. Será que tem outro bingo? Ele já tá vindo, eu falei. Boa. Boa. Calma, né gurizada? Nossa, tem mais negros Desculpa Se bem que já estamos na safe, graças a Deus Vamos pra outra, vamos pra outra Calma, porra Fudeu Tão vindo que tá aqui, hein, Nia? Calma aí Ai ai, me ajuda, me ajuda Tô indo aí, tô indo aí Nossa, o cara veio sozinho, né? O cara é muito doente Eu tô vendo os últimos, 105 Vamos fazer uma base já na safe, é de pequena Eles são 105 São 4? Não, não sei se são 4, só sei que eles construiram um monte de escada ali A gente tá muito sem vida A gente tá muito fudido, velho E os caras que a gente matou não tinham nada também, esses arrombados A gente vai fazer a base separada? Eu fiz a minha Eu vou fazer junto aí com vocês Eu vou fazer do lado de vocês Calma aí Essa partida eu faço essa Tô vendo, tô vendo, tô vendo Aonde? Calma aí, 105, 105 105, tá, eu vi, eu vi, eu vi Só que eu tô sem sniper Eu também tô Também tô sem Desceram? Um desceu Tô vindo pra lá Direito Onde que eles estão? Eu tô vendo todo isso Beleza Quebra a árvore Ah, mano, eu tô sem munição de rifle Quem tiver munição de rifle Desplode azar Eu só vou ter que vir pra cá Aham Morrer Ai, caramba Ai, caramba Ah não, velho Sai daí, sai daí Passou ali em mim, pet Richard, tudo que tá perto aí Costa, 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 Costa W, W, W Ah, meu amigo W Ah, tá Tô ainda enxergido Oh, vem, vem, vem Vai esperto, vai esperto Cara, eu não tô vendo os malucos Cara, eu não tô vendo os malucos Ó, tem o Nigo embaixo da nossa base, só pra avisar, tá? Nossa, mano, o tiro passou aqui do lado Tem o Nigo aqui embaixo Cuidado Tem certeza Eu vi um cara aqui Ó, os caras tão vindo, os caras tão vindo, por isso Pera que tão vindo, ou? Tão vindo aqui em S Pior que eu não tô vendo Já terminou de se relar aí? Bah, o cara custou a escada em cima de mim Desculpa, pera aí, pera aí Deixa que eu arrumo ele aqui Tem um doente que tá dele fazer escada aqui, velho Eu tô puto já Fechou aí, nós Vamo lá, Bilisar Se a gente não ratear, é nosso Tá com pouca vida, né? Sim, esse é o problema Um tiro de sniper Tem um tiro de sniper Vocês sabem onde eles estão? Eu não Não, tem um lá na moita Tem um lá na moita Quem tem sniper me dá que eu mato Qual moita, qual moita, qual moita, qual moita Qual moita, qual moita Moita em SE, moita em SE Moita em SE Não coloca a cara, você não vai matar Ah, achei Os campers estão matando os caras, mas não consigo Cara, eu não tô vendo ninguém, mano Tem uma floresta na minha frente Tem uma caverna ali Tem uma caverna ali Boa, boa 72 Tá morto Eu tô sem munição de rifle, vou tacar a bazuca Opa! Tá na floresta, floresta Tá carinho, tá Tá na floresta? Ah, vai sair rapidinho Vai sair rapidinho Vai sair rapidinho Tá rápido, é direito Tá lá Vou atacar um bug bug Tem outro ainda 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 Nossa, eu acertei Ele é na floresta Acertou, acertou Eu acertei Eu acertei o cara What the fuck Uh, otário Tá, tem um cara ali Tira naquele maluco ali Ele tá pux, ele tá pux, ele tá pux Não tinha um cara aí, é o Doug Bug ali O cara tá fudido Matei Boa 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 Falta um Ultimo, ultimo Ultimo não era do温ibug? Não WTF, mano Caraca, velho Esse é o forte mais escroto que eu já vi Tá, ele não tá, então ele tá na base, tá abaixo da base, ele vai ter que sair de qualquer jeito, opa, eu escutei um barulho de 12 aqui Calma, pior é, ele tem que tá na base, não tem outro lugar, caralho, cadê o mano? Ah, vocês não tomam dano se eu fazer, já sei, pra que me assustar, filha da puta Cadê, mano? Não sei O cara tem que tá na base Ah, ele deve tá numa roxa, velho, eu vou estar ali atirando em quantas pessoas Ah, ele tava ali, ele tava dentro? Ah, o cara tava ali Nossa, imagina a pressão que esse louco tava Quatro negros pra atirar em tudo que é lugar Pior, né? Eu falei, mano, o cara da nossa base, eu vi ele Um, pelo que tem que ver com muita 3... Obrigado.